E Spider-Man do Playstation 4 não será a mesma coisa no Playstation 5, como vocês podem ver na tela, o nosso Peter Parker mudou. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel, a gente tem que discutir aqui essa mudança do Peter Parker e as melhorias que Spider-Man vai ter na nova geração, melhorias que eu acho que a gente não deveria pagar por elas não, mas... Sim, mas antes da gente entrar nesse assunto, temos que dar os nossos devidos agradecimentos a Tiresio Barcelos e César Bressanin, nossos apoiadores, e aproveita, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Sim, já compartilha aí, a gente quer ouvir a opinião de vocês sobre esta mudança que aconteceu do Peter Parker, a gente vai até pegar aqui uma comparação para vocês poderem ver, de um e outro, vocês vão ver aqui na tela a partir de agora, o novo Peter Parker, este é o novo Peter Parker, este é o novo Peter Parker, vocês estão vendo o anterior, o da esquerda e o novo na direita. A Deptecos Insomniac falou que a mudança foi por conta do ator que dá voz ao Peter Parker, para eles poderem aproximar as movimentações faciais da nova geração, porque a remasterização vai trazer essa melhoria aí, para que pudesse bater melhor, porque do ator anterior não daria certo. O que você acha dessa história aí e se isso te incomoda em seguida da minha opinião? Porque normalmente eu estou esquecendo da minha opinião, eu falo o que está acontecendo e você opina e a gente esquece, eu parto com o resto. Quer opinar primeiro então, já para garantir? Vamos para o garantir então, cara, não me incomoda em nada, não me incomoda em nada essa mudança, sabe? O Peter Parker anterior eu acho da hora, ele tem uma cara de um Peter Parker mais rodado, né? Um Peter Parker que já, adulto, sei lá, já passou por várias. O Peter Parker novo agora, ele parece um Peter Parker mais novinho, né? Tipo, um cara que ainda estaria aprendendo a ser Spider-Man, né? É, eu acho que essa também foi uma das grandes intenções, inclusive, esse ator que está emprestando o seu rosto, a sua face, lembra mais o Tom Holland, né? Lembra muito, inclusive, parece a Tom Duple. É, então isso facilita um pouco as pessoas que já conhecem o Spider-Man, já sabem quem ele é no cinema, e isso está para todo mundo ver. E quando você encontra isso nos games, ele te dá ali uma familiaridade, eu acho isso importante, eu acho isso bom, né? Não vai mudar a vida de ninguém, não vai, se fosse o anterior, não teria problema nenhum também, eu acho que não vejo nenhuma, nada que possa ser um impedimento, mas eu também não ligo muito para essa mudança não, eu não acho que ela tenha, pode prejudicar alguma coisa, e também beneficiar também, talvez só por causa disso, né? De você aproximar ali com o Tom Holland. É, ok, eu acho que a ideia não é bem aproximar com o Tom Holland, mas ao mesmo tempo pode ser, né? Mas, e sem pagar os direitos. Não, a ideia pode ser, mas isso pode ser um benefício que vem ali, não é uma consequência. Eu acho que eles tentaram fazer parecer com o Holland, porque, teoricamente, você acaba tendo uma vantagem, né? O Spider-Man no PlayStation 5, para muita gente, vai ser a primeira vez que vai jogar. E quando o cara vira esse Peter Parker, ele, na verdade, toda vez que você assiste algo que tem o Peter Parker, você vai associar com o cara que está no filme. E hoje é o Tom Holland. E, realmente, ele parece um bocadinho, como vocês vão ver agora, ele em movimento também, enquanto a gente vai discutindo. E, realmente, assim, para mim não incomoda em nada, para mim é um personagem que, a maior parte das vezes, a gente vai estar acompanhando ele com uma máscara. Então, eu acho que não é uma mudança tão drástica assim, eu acho que, na verdade, a mudança é para o melhor, né? Para o bem. Ainda mais que eles estão querendo colocar essa questão de uma... E para o bem mesmo, que é o Ben Jordan, né? Que é o nome do novo. Ator, né? É. Que empresta o rosto, né? Porque a voz é de outro ator. Então, eu não vejo como um problema. A gente pode ver que, visualmente, está muito bom, né? Está bem acima do que temos no PlayStation 4. Até porque tem ray tracing agora, né? Tem tudo mais. Eles até mostraram algumas imagens que a gente vai puxar para vocês daqui a pouco. E esse trailer foi o que eles lançaram hoje para, justamente, mostrar a mudança do Peter. Novamente, assim, não vejo problema. Eu vejo que muita gente está reclamando. Eu acho que a reclamação, ela pode existir. Mas eu vejo que é um pouco de exagero. Mas a reclamação, ela é baseada em que, exatamente? Que não precisava mudar. E que o outro era melhor. Tudo bem. Eu acho que aí é questão de gosto. Não é muito, assim... Não tem nada que seja prejudicial. O que pode ser, talvez, que tenha uma intenção mais lá na frente da Sony por trás disso. A gente ainda não sabe, né? Então, fica aí, por enquanto. O que a gente pode saber, por enquanto, é que mudou. É, que mudou. E aí tem as mudanças também que o jogo vai trazer, né? O que o Spider-Man vai trazer, além dele fazer essa remasterização, ela faz parte do pacote do Miles Morales, a versão Ultimate. Você não, por enquanto, né? Por enquanto, você não vai conseguir comprar o Spider-Man do Play 4 com as melhorias no PlayStation 5. Ele só é possível ser comprado se você comprar a versão do Miles Morales Ultimate, que é 79 dólares lá fora. E aqui é 349 reais. Se eu não me engano. Mas é só pra jogar via retrô, né? Você vai poder jogar via retrô, mas aí você não tem o Peter Parker novo, você não tem o Ray Tracing, as melhorias, né? Esta versão... Só pra deixar isso claro pra galera não... É, a confusão foi criada pela própria Sony, né? Sim, sim, foi. Mas as melhorias, elas são bem legais. Elas são algo que vai fazer a galera querer jogar, né? Por exemplo, a gente vai ver aqui uma comparação, pra vocês poderem ter uma noção da mudança do Ray Tracing aí dentro do jogo. Pra vocês poderem entender que essa mudança, ela é realmente algo que vai fazer diferença na experiência. Como vocês podem ver agora, essa tela aqui... Essa tela aqui, na verdade, eu acho que é do filme, cara. O cara pegou aqui uma tela do filme e depois colocou do jogo. É do jogo aqui, ó. Vocês podem ver com o Ray Tracing. Aqui você vê que o Peter tá refletindo e a cidade, né? Vocês veem que o mesmo caminhãozinho reflete lá no vidro e tá aqui na situação. É um Ray Tracing bem legal, bem aprimorado, assim. Já joguei muitos jogos com o Ray Tracing. O mais espetacular é o Control. Tem um jogo em especial que eu tô um pouquinho preocupado com o Ray Tracing, que ainda não posso falar. Mas vai ter um vídeo que vai sair em breve aí pra vocês poderem ter uma noção do que eu quero dizer. Mas tá bem feito no Spider-Man, cara. É um avanço legal visualmente pro jogo. Tem uma outra imagem aqui, ó. Essa imagem eu achei espetacular, velho. Ele refletindo nos carros e tudo mais. Eu achei legal que a galera comentando aqui... Vou até puxar uns comentários. A galera comentando aqui em especial o comentário do Marcos H. Ele falou assim... Achei muito forçado, fora da realidade. Aí eu perguntei pra ele se ele tinha visto o Spider-Man, né? Passando pela vizinhança dele e refletindo nos carros. Porque, né? Tá muito fora da realidade pra ele. Não sei se você sabe, mas você já leu um quadrinho? É meio louco. A gente não vai perder a chance de zoar, né? Mas eu vejo que o reflexo no carro ali não tá tão absurdo, não. Acho que um carro limpo, ele vai refletir desse jeito. Ainda mais num carro em Nova York. Carros muito bonitos. Ah, e começa assim, depois você vai trazendo maior realismo pras coisas. Bom, eu não sei se eu tenho a mesma opinião que você. Eu acho o Ray Tracing muito da hora, muito top. Mas o que vai fazer a galera voltar a jogar o jogo é o conteúdo extra do Miles Morales. E isso, eu acho que é o que todo mundo tá esperando. E esperando não só de vontade de jogar, mas esperando de performance, qualidade e tudo que a gente pode ver de novo. Então eu tô ansioso, cara. Tô ansioso de verdade. Porque o Spider-Man, o Peter Parker, a gente já pode falar o outro Peter Parker, né? O outro Peter Parker. Ele... o jogo é muito bom, cara. É um jogo excelente. Eu acho que ele tem uma das... Claro, não existem milhares de jogos de super-heróis, mas ele tá entre os melhores ali. E faz muito bem isso. E o Miles Morales promete aí trazer um combate muito da hora. No trailer que a gente viu lá na PlayStation Showcase, mostrou isso, né? Os poderes novos que ele vai ter, as features novas que eles estão empregando. Eu acho que é... Tô ansioso, bastante ansioso pra jogar. Eu tô ansioso pra jogar o Miles Morales também. Eu acho que eu não jogaria de novo o Spider-Man, né? O normal. Eu acho que há ainda uma certa mancada da PlayStation e da Insomniac por querer cobrar essa remasterização. É muito esquisito você ter um jogo de 2018 já sendo remasterizado em 2020. Mostra um pouco de... Um pouco de despreparo aí da Sony pra lidar com o jogo que... Mano, mas por que você tá surpreso? Você lembra que o The Last of Us saiu no final do PlayStation 3 e foi remasterizado no começo do PlayStation 4? Eu tô surpreso porque faz sete anos que isso aconteceu e a indústria mudou muito desde então. Verdade. É por isso que eu tô surpreso. É, mas tipo, não é uma prática que nunca existe. E não é surpreso, eu tô decepcionado. Não tô dizendo nem que eu concordo, tá? Não tô dizendo nem que eu concordo. Tô dizendo que isso existe. Não, mas então, a indústria mudou muito, cara. A indústria mudou demais. E quem faz desta forma agora, assim como foi o Control, a gente tem que cobrar. A gente tem que apontar que isso não é mais uma boa prática. Não é proibido fazer o que eles estão fazendo. Mas não é mais uma boa prática, tá ligado? Assim como várias coisas na vida não são proibidas, mas não é uma boa prática. Tem questões profissionais. Então, eu não é que eu estou surpreso. Eu tô decepcionado. A galera vai fazer assim, mas ela tá passando parado. Na verdade, também tem um outro lado de quem já comprou o jogo vai poder jogar também no PlayStation 5. Entende? Então, tipo, não é exatamente igual. Hã? Sem as melhorias, tá ligado? É, mas é retrocompatibilidade. Faz parte do pacote. Né? Isso, também, eu não tô... Mais uma vez, não tô dizendo que eu concordo. Mas eu acho que é um pouco diferente, por exemplo, do que a gente viu com o Control. Que aquilo ali, pra mim, é sacanagem. Aquilo, pra mim, é você forçar o cara... Não, o Control você pode jogar Retro. Mas você não tem as melhorias. É o mesmo caso. É. Eu não lembrava disso, então. É o mesmo caso, mano. É que acaba tendo um efeito um pouco diferente, porque o Control não traz nada novo de verdade, né? Tudo que vai ter na versão Ultimate já foi lançado. Você não pode jogar via Retro no... Você joga sem as melhorias. Não, eu acho que não pode, cara. Que é o Ray Traced e tudo mais. Pode ser até que não fosse, eu não me lembro agora. Eu acho que não pode. A galera ajuda a gente no chat, porque a gente grava tudo ao vivo. Você só joga se comprar a versão Ultimate. Você pode jogar a versão Ultimate agora, mas você só vai jogar na próxima se for a versão Ultimate, entendeu? É, se você comprar a Ultimate agora, você vai ter daí a Retro, entre aspas, né? Mas se você tiver o seu jogo agora, você não joga na próxima geração. Você tem que comprar a Ultimate. Mas se for pra jogar com a mesma coisa do console anterior, você joga no console anterior. É a mesma coisa do Spider-Man pra mim. Por isso que eu acho que eles estão dando uma mancada enorme aí de não possibilitar o jogador que já pagou pelo Spider-Man ter as... Ter as melhorias. A conta é muito fácil, Aliptex. Esse tipo de coisa fideliza. Esse tipo de coisa faz o seu jogador pensar que ele é especial. Assim como a Microsoft vem fazendo com a retrocompatibilidade. E outra, o Xbox Series X vem trazendo melhorias até além, tá ligado? Tem muito jogo que ganha HDR, tá ligado? Smart Delivery, eu também deixei isso. E também o Smart Delivery. Então, tipo, é meio chato, sabe? O que eu acho é que, assim, esse jogo é um standalone. Ele não precisaria ganhar uma remasterização agora. Você poderia jogar o jogo via retrocompatibilidade, mesmo quem não tenha, comprar o mesmo jogo retro ali, dava pra fazer isso. E, em adição, colocaria o Miles Morales. Ou seja, você não precisaria ter esse trampo de remasterizar e gastar uma grana remasterizando um jogo que a gente viu que ele tem qualidade excelente. Acabou de sair aí em 2018, né? É, quase um dos jogos do ano. Não haveria a necessidade da remasterização. Já que você faz isso, né? Você quer fazer a remasterização? Aí eu vou contigo. Aí, se você já tá melhorando, mano, beleza. Então, você faça isso de maneira sem cobrar. E aí, se o cara quiser o Miles Morales, aí ele paga. Porque isso, você tem que pensar no seguinte, né? Pra mim, eu acho que a Insomnia aqui é mais a Playstation e talvez até a Marvel. Talvez seja uma questão de Marvel. Eles não pensam que o jogador, talvez, do Playstation 5, que talvez chegue no Playstation 5, ele possa estar vindo até de outra plataforma. E ele não jogou o Spider-Man. Esse cara, ele vai comprar. Então, eles não vão perder nada com esse cara. Esse cara vai gastar mesmo e vai comprar. Agora, o cara que já tá vindo do Playstation, já tem o jogo e tudo mais, só quer revisitar o game com as melhorias, é meio... é chato, cara. É desleal, eu acho. Então, isso não poderia acontecer dessa forma. Porque, assim, o que que requer uma remasterização, tá ligado? Tipo, o jogo, ele é muito recente, mano. Você adicionar melhorias não é necessariamente você remasterizar. Você pode também remasterizar, claro que pode. Mas eu não vejo tanta necessidade assim, pelo menos pra esse primeiro momento. Até porque é um jogo que já roda em 4K no Playstation 4 Pro também, né? A diferença vai estar no Ray Tracing e agora no modelo do Peter Parker. Tão grande, desde o primeiro anúncio, que eu acho que a Sony acabou se perdendo um pouco nisso, sabe? Bom, a gente vai jogar de qualquer maneira. Eu acho interessante a ideia do stand-alone do Miles Morales. Enfim, tem esses embrólios aí que, cara, a Sony vai responder por vários rages. Tem gente que concorda, tem gente que discorda, tem gente que acha bom ou ruim. Caramba, o mosquito me deu um tapa aqui. A comunicação da Playstation com o Spider não foi boa, né? Com o Miles Morales até agora não foi boa. Sempre tem algo que não tá bem esclarecido. Teve algumas coisas estranhas, né? É. Bom, comentem o que vocês acham disso tudo, da mudança do Peter Parker, das novidades que vamos ter aí no Spider-Man, que na verdade eu acabei nem passando por elas aqui, né? Mas a gente vai ter aí 60 FPS, vamos ter algumas skins mais recentes, umas skins novas. Oi? No modo performance, 60 FPS. É, no modo performance. E também teremos um áudio em 3D, que aproveita os novos recursos do Playstation 5, né? E ele vai ser compatível com o feedback háptico, que deve ter algo relacionado até com o senso de aranha do Peter. Talvez a gente sinta no controle que tem inimigo querendo atacar, né? E, além disso, ele vai estar dentro do Miles Morales, aí com 79 dólares. E é isso aí. Comentem o que vocês pensam de tudo isso, né? É isso aí. Já deixa o seu recado, compartilha esse vídeo e deixa o seu like. Valeu, até a próxima. Valeu.